Minha, vai ser minha, desde a hora que nasceste Minha, não te encontro, só sei que está perto e tão longe No silêncio, novo amor, vou te amar e tanto, tanto Amor que até pode assustar, não tem mais essa imensa sede Que ao teu corpo vou levar, minha rede, por só teu Sai de onde estás pra eu te ver, pois tudo tem que acontecer Tem de ser bem, tem de ser bem Para sempre, para sempre, para sempre